Pra dançar Você tá emmarcado no líder da Cultimus Ele é de Queiroz É o Carlos Roberto Pereira É portão do Oliveira Abrindo e quem toca é o DJ Bocão Isso é o CRP Odeitou Porque abriu Abriu a porteira no líder É líder É líder Da Cultimus Pai Chapéu 2.05 2.05